Oxi! Caiu! O Creto caiu! Me acurralou, me acurralou! Salve caros sobreviventes! Aqui quem fala é o Rato E cá estamos nós De volta Com o Creitinho da Farmácia Episódio 4 Como vocês já podem perceber Eu arrumei a casa Tirei aquelas coisas que estavam no chão Guardei as coisinhas aqui A casa está bem arrumadinha Botei essa mesinha aqui para a gente começar A mexer com os zumbis Para a gente upar nossos primeiros socorros E é o seguinte galera Eu já estou a fim De encontrar algum livro Que fale sobre A cura Já tem alguns livros aqui, mas nenhum deles Diz nada sobre a cura Então o intuito meu Hoje é sair na cidade Para encontrar algum Algum livro que comece Que nos dê um norte Para a gente começar a produzir Nossa cura Vou pegar alguns enlatados aqui Eu não gosto de levar enlatado Mas para missões Fora da casa Para fazer coisas fora da casa Assim O enlatado Quebra muito galho Estamos aqui com 3 enlatados 2 garrafas de água Está ótimo Vou levar o cacetete De bônus Estamos levando aqui 2 machadinhas Mas vou levar o cacetete também Precaução E a casinha está arrumadinha Galera Olha Eu Peguei umas amostras de sangue Eu encontrei Nesses zumbis aqui Olha Esses aqui que eu matei No outro cômodo Na outra casa Recolhi Guardei na geladeira Mas aqui fala Que olha Sangue coagulado Uma amostra de sangue Inadequada Eu acho que essa amostra De sangue aqui Não vai servir Para nada não Tem que ser uma amostra Daquele jeitinho ali Só que vermelha Eu acho que é É isso daí Vamos Eu não vou sair de noite Eu não sou bista Mas enquanto passar a noite Eu vou deixar o creitinho Aqui lendo alguns livros E assim que ele acabar De ler os livros aqui E der a hora de dormir A gente volta Para o creitinho dormir E começarmos aí Nosso sexto dia Atrás de algum livro Que fale sobre a cura A gente começar a ter um norte Do que procurar O que tem que fazer Porque até agora Eu não sei de nada Então vamos lá Vou aqui ler uns livros aqui Prontinho Já lemos todos os livros Que a gente tinha Agora são nove e vinte da noite Vamos comer E eu sei que você Até agora Não clicou aí No botão do gostinha Cara Eu sei que até agora Você está aí assistindo E não clicou no gostinha Poxa cara Dá um cliquezinho Aí no gostinha Vai lá O seu gostinha É o combustível Para o creitinho Concluir Suas tarefas Então vai lá Clica aí no gostinha Compartilha este vídeo Para mais sobreviventes De zomboid Se você está afim Se você está afim Do mod da cura O link está aí Na descrição Então vamos lá São dez horas da noite Agora que você já Clicou no gostinha E a sininho Como é que está a sininho Está ativada Para todos Está tocando a sua sininha Então vamos lá Gostinha Sininho Se você compartilhou Está tudo ótimo Vamos nos preparar Para dormir São dez horas Vou dormir Ele vai acordar aí Por volta de umas Três Três e meia da manhã Na verdade foi pior Do que eu imaginei Acordou uma e dez Mas é o horário Que nós vamos sair Eu não conheço nada Da cidade Ainda não encontrei Nenhum mapa Então vamos dar Um rolê aqui Se eu encontrar Algum lugar Que tem livros Aí a gente volta Agora eu não faço Ideia de onde A gente vai Para encontrar Livros Bora, bora, bora Boa garota Vamos seguir Nossa viagem Na verdade Eu sei onde tem Uma livraria Galera Agora eu me lembrei É por aqui É por aqui Puta que pariu Olha a quantidade Vai dar não Vai dar não Vai dar não Cretinho Vamos voltar Cretinho Não vai dar não Cretinho Puta merda Caralho Velho É só sair de casa Que arruma Desgraça Para a cabeça Olha isso Olha isso Cara Cretinho do céu Meu Deus Maria José Bora para o carro O carro está vazio O carro está vazio É bem ali Olha lá Olha Em Guinibooks Eu acho que eu vou chegar lá Quase Cretinho Desgraçado Quase Nossa senhora Cretinho Que está Eita Ainda bem que eu saí Ainda bem que eu saí Ainda bem Puta merda Se eu continuasse Lá dentro Da livraria Nossa não dá não Galera O que eu faço aqui Se tem alguém mais experiente Me diz O que eu faço Alguma coisa que não seja Um coquetel molotov É algo muito fácil Então Não quero usar Coquetéis molotov Eita Tem um grupo ali Se eu for para ali Eu vou Acabar de me enrascar Todinho Depois de dar Muitas voltas Consegui chegar No meu carro Novamente Nossa senhora Puta que pariu Eu achei que ia ser O meu fim Galera Agora eu achei Essa merda Dessa van Jogar essa van No mato Jogar ela no mato Já vou Começar a desgraçar Todo mundo aqui Então com ela Caralho Vão Desgraçada Porra Vai 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 Se essa van Apagar aqui Eu estou Fudido Se ela morrer Ali no meio Daquela zumbizada Ali Ela não liga mais Não Galera Vou ter que sair Daqui Pior que Todo lado Que eu vou A merda Está acontecendo A merda Está solta Para todo lado Que eu vou Não Mas cretinho Não mata Não Velho Puta merda Que isso Cara Quase Que eu Me arrombo Galera Está difícil Demais O que eu Faço Cara Não Sei O que eu Faço Não Sei O que eu Faço Não Eu Acho que Não vou Dar conta De entrar Naquela Naquela Biblioteca Lá Agora Não 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 vou Dar Não Tem muito Zumbi Cara Tem muito Tem muito Zumbi Leitinho Está só Uma Porra Para Acupar Desgraça Acho que Agora Consegui Dar Uma Enganada Neles Não Acha Puta Que Pario Consegui Uma Porra Um Zumbi Demais Ah A pancadinha Do Cleitinho A pancadinha Do Cleitinho Olha lá Olha lá A pancadinha Que o Cleitinho Dá Não dá Velho Não dá Não dá O Cleitinho É fraco Ainda Cara Eu tenho que Começar A fazer Exercícios Com o Cleitinho Eu tenho que Começar A fazer Exercícios Com ele Ele ganhar Força Ele está Muito Fraco Força 5 Ou então Arrumar Armas Melhores Armas Melhores Pode ser O que Esteja Faltando Para mim Armas Melhores Vou fazer O seguinte Vou tentar Encontrar Um carro Ah E vou tentar Investigar Aquelas casas Ó Tem uma chave Aqui Aquelas casas De rico Sabe Aquelas casas Tem Sempre tem Bastante coisa Boa Bastante Livros Chave De Franklin Valui Valune Merda É essa Puta merda Para todo lado Que eu vou Cara Não tenho Um minuto De sossego Tem um minuto De sossego Para todo lado Que a gente Vai Para todo lado Eu acho Que é Dessa van Aqui Que coisa Boa Nossa senhora Tinha como Ficar melhor Não É Dessa van Não Tinha como Ficar melhor Não Neblina Nossa Mas foi Uma maravilha Essa neblina Deixa eu pegar Esse galão De combustível Talvez eu consiga Encontrar combustível Cara Eu estou Parecendo que é Meu primeiro Meu primeiro dia Tá difícil Pra caralho West Point É uma Peste Você Ai Retirar gasolina Você que tá aí Enjoado De jogar Zombod Cara Cria um mundo Sem mods E vai West Point Vai West Point Cidadezinha Do caralho Aqui Até as Árvores Querem Te matar Ah Pera da puta Achei que ia dar Tempo Pita Opa Que Piscite O que Cretinho Tem nada De piscite Não Cretinho Para com Essas Putaria De piscite 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 Nada Adicionar Gasosa Nesse Nessa Perua Véia Pronto Perua Tá com Gasosa Bora guardar O galão Nela De volta Boa Bateu Na chave Pegou Bateu Pegou A melhor Coisa Que tem As Casas Dos Ricos Eu não Vou Passar Pela Rua Principal Não Que Tá Forrada De Bicho Olha Essa Aqui Também É Pegando A direita Aqui De West Point Subindo Até Falar Chega A Caça Dos Bilionários Aqui Bora lá Bora Na Caça Dos Bilionários Vamos Já abrir Uma lata De Abacaxi Aqui Vai 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 Crito Feia da Puta Meia Metade Errou Dá tempo Até De nós Dar uma Fumada Aqui Antes De caçar Problema Bora lá Ai Todo lugar Tem Muito Problema É vir Nas Costas Olha Aqui Foi Só Falar Problema É As Costas A gente Fica Dando Ré Dando Ré Nossa A tia A tia Errou a lambida Se ela tivesse Acertado a lambida Dela A cretinha Estava enrolada Bora 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 Que tal Lá vai Hora que lá vai Hora que foi Foi Começar por aqui Cleitinho Qual é Cara Como você faz Uma coisa Dessa Conosco Boa Garoto Fecha Cortina Fecha Cortina Tem um Macarrão Não Fresco Aqui Vamos Taca Ele no Fogo Deixar Ele cozinhando Enquanto A gente Faz a Procura Na Casa Ó Estantes Muito Cuidado Complicado Complicado Ô Beleza Olha o que eu encontrei Olha o que eu encontrei Caramba Caramba Menino Olha aqui Galera Que que é isso Aqui Seringa Seringa Descartável Para injeção E coleta De sangue Caramba Que bacana Isso Kit Primeiro Socorros Encontrei Uma coisa Nova Seringa Deixa eu ir lá Ver o macarrão Ah Tomar No No olho Da goiaba Deixei o macarrão Queimar Cadê Ah Tá batendo Na janela Ó Na porta Do lado De fora Pelo menos Uma coisinha Boa A gente encontrou Nessa casa Seringa Eu não sei Para que que serve Ainda Só para Coleta Injeção De sangue Mas Já é Alguma coisa Né Com certeza Vai ser útil Mais para frente Essa casa Não tem Livros Eu vou colocar Um X Mas é Para Livros Ah Coloco um X Não Vou colocar Isso aqui Significa Que eu passei Aqui E não tem Livros De É Eita Porra Não tem Livros Do Do Mod A seringa É descartável Vocês viram Né Com certeza A gente vai usar Sei lá Uma vez E ela já Não vai valer Mais nada Entra aí Entra aí Não quiser entrar Morre Pela janela Paca de cozinha É uma coisa Que eu estou caçando Há muito tempo Que é para a gente Fazer Lança Estou a fim De fazer Umas lanças Culinária Opa Buracha Buracha é bom Que beleza Tomara que tem Coisa boa aqui Né Não adianta Nada Ter Essa stand Cheia de Livros E não Ter Nenhum Livro Bom Útil CDs Ah Não vai ter Nada De Interessante Oh Equipamentos De laboratório Volume 2 Ó Criar Modelo De esqueleto Modelo De vírus Caduceus Não sei o que é Se vocês Sabem o que é Deixem nos comentários Caduceus Criar Lousa Tabela Periódica Sex Enfermeira Que que é isso Ah Isso aqui são Pôsters Ó Pôster De tabela Periódica Pôster De enfermeira Sexy Pôster De lave As mãos Pôster Risco Biológicos Pôster Cérebro Pôster Farmácia Neon E pôster Pizza Neon Caralho Vamos ler Que já Prontinho Ó Já tem Coisa boa Estamos Aprendendo A fazer As coisas Arma Não estou Afim De arma Sangue Infectado Deixa ele aí Não posso Fazer Nada Com esse Sangue No momento Desinfetante Cara Vou levar Pode ser útil Para alguma Coisa Aqui de novo Vamos dar uma olhada Na parte De cima Da casa Enquanto Enquanto Isto Comemos O restante Da lata De abacaxi Abacaxi Enlatado Deve ser Ruim Caralho Deve ser Muito Ruim Galera Espingarda Cano duplo Eu vou Equipar Nas costas Ó Escutem O que eu Estou Falando Eu vou Fazer Um alvoroço Com aqueles Endemoniados Perto Opa pinça Para a gente Começar a fazer Autópsia Perto Da loja De livros Escutem Só o que eu Estou falando Não vai ser Neste episódio É claro Mas deixem Nos comentários Se no próximo Episódio Vocês querem Verem um Serviço De limpeza Sapatos De grife Deixem Nos comentários Se no próximo Episódio Vocês querem Verem Ó Beleza Querem ver Um Serviço De limpeza Criar Microscópio Criar Cromatógrafo Cromato Cromatografo Que isso É Cromatografo Eu vou falar Cromatografo Não estou vendo Assento Bancada Química Espectrômetro Centrífuga Ó Criar Forja Workbench Cavalete Autopsia Tabela 1 e 2 Autopsia na mesa Autopsia table 1 e 2 Autopsia table 2 e 2 Caramba Projetos E dicas Para Montar Uma variedade De equipamentos De laboratórios Galera Nossa Nossa saída Está rendendo Bons frutos Nossa saída Em busca Do conhecimento Está nos rendendo Boas coisas Estou achando Vários Vários CDs Eu não sei Se eu disse No episódio passado No primeiro episódio Na verdade O que que Serviria Os CDs Que eu estou Pegando Mais o O fone Mas é pra gente Simplesmente Ficar ouvindo Musiquinhas Quando a gente Precisa passar Tempo Dentro de casa Entendeu Tomei no cu Tomei no cu Sai fora Daqui Visitas Indesejadas Chegando É pra gente Ficar ouvindo Musiquinhas Adolita É Pro cara Não ficar Pro crentinho Não ficar Entediado Dentro de casa Entendeu Aí você Coloca lá Um Alckmin Coloca um System of Adal Pra tocar Pronto Não Não fique Entediado Passa o tédio Pô Passa o tédio Cara Que lugarzinho Até bonitinho Bastante variedades De plantas Árvores Graminha Bem Bonitinha Ó o tião Cabeleira Tome Rapaz Respeita aqui Ó Movimentação Do crentinho É Muito Arisca O crentinho Se move De uma forma Que vocês Não compreendem Tá Essa casa Aqui Depois a gente Marca um Ok Nela Meio dia E meia Perdemos Carpintaria Ou não Ou não Deixa eu dar uma Passadinha aqui Rapidinho Sintonizou não Pô Cara Sexto dia Por que o Carpintaria Não tá passando Nada Nada Carpintaria Caralho Perdi Como é que é Que negócio é isso aí Vamos pegar a chave Da mulher aqui Cigarrito Hum Cigarrito é bom Antidepressivo Vou levar Cara Eu acho que eu já Comentei aqui No episódio anterior Que eu nunca Precisei usar Antidepressivo Saí daqui Porque eles já Tão bem nervosos Que a gente Tá nessa casa Vamos dar uma Investigada Na casa de cima Quero dar uma Olhada nessas duas Casas aqui E a gente Vai-se embora Só não pode Ter alarme Ainda bem Que não Fechem a janela Por que facilitar O trabalho Facilitar o trabalho Do vagabundo Entrar Fecha a janela Podre Eita Bosta Tem Acabreceu Cansou Eu não sei Se o mod Exige Ah Mas que merda Velho Porra Três Aí não Entrando Um pela janela Ainda Caiu O Cretto Caiu Me acurralou Me acurralou Me acurralou Me acurralou O Cretto Hein Nossa Cretto Desgraçado Me passa um susto Desse de novo Seu filho Da puta Cretto Do céu O Cretto Tropicou O Cretto Tropicou Ali Que eu nem Vi Alguns zumbis Passaram a rasteira Nele Velho Cretto Seu filho Da puta Quebrou A porra Do machado Velho Do machadinho Vamos jogar Essa merda Fora La puta Que lo Pariu Joga pro chão Esse porra Agora eu E tu Tu e eu Pronto Morreu Ó Sangue de infectado Hein Vamos dar uma olhada Aqui Até a próxima Galera Vamos Olhar a outra casa O sangue Pra todo lado Aqui Cretinho Ficou encurralado E a porra Ficou doidona O trem Ficou loucão Aqui Menino E bicho Pra lá Bicho Pra cá Cretinho Encurralado Ai Ainda bem Ainda bem que deu tudo certo Saímos Vitoriosos Né Creto Cara Cretinho Cretinho Botou na cabeça Mano Cretinho Botou na cabeça Que ele vai fazer Opa Subir não Remover vidro O Cretinho Botou na cabeça Cara Que ele vai fazer A cura Então Cês não Cês não Cês não Entendendo Ele não Vai morrer Enquanto ele Não fizer Essa porra Dessa cura Cigarro Vou levar Umas latinhas De cerveja Pra gente Tomar em casa Depois Cês não Entenderam Isso ainda Não adianta O Cretinho Não vai morrer Quanto ele Não construir Essa merda Dessa cura Deixa eu Colocar Marcar aqui No mapa Esses potes Nossa A nota Fica enorme Esses potes Aqui mais pra frente Vai ser bem útil Pra gente criar Comida Conserva Pra gente Conservar A comida Criar Conservas Eita Desgraçado Oi Não acham Uma faca Nessas casas Parece uma Porra De uma Faquinha De pão Vamos fazer O que Com faca De pão Vai Se fuder Faca De pão Eita Corna Matou De susto Como é que você sabia Que eu tava ali Como que você sabia Que eu tava ali Eita Tá entrando muito Mas não foram Convidados Pra festa Dá licença Eita Filha Da mãe A festa Aqui é só Eu E eu Bora Vamos embora Pra casa Ah Essa casa Aqui eu passei Por ela Tem que marcar Ela Só não Marquei Ela Dá tempo De marcar Ela Nossa senhora Apertei Tecla errada De novo Puta Merda Apertei O I Cara Quase Quase Que eu morro Vambora Pra casa Eu tô Indo embora Pra casa Aqui Olha E tô Passando Aqui Por um Local Que é o Seguinte Já vou Deixar Vocês Avisado Avisados Né Que no Próximo Episódio Uh Faz isso Comigo Não No próximo Episódio Se vocês Colocarem Pra mim Fazer A farra Lá Com zumbis Com escopeta Eu vou fazer Mas depois A gente vai Dar uma passadinha Aqui na farmácia A gente vai Dar uma passadinha Aqui na farmácia É aquela Rosa ali Só queria Olhar Onde ela Era Na verdade Eu queria Marcar Mas não Consegui Deixa eu ver Onde é Minha casa Que eu Não sei Ah É aqui No próximo Episódio Nós vamos Dar uma Passadinha Na farmácia Com certeza Vamos encontrar Bastante coisa Boa lá É aqui Né É aqui Tá forrado Tem que fazer Uma baguncinha Antes de entrar Dentro de casa Então nós Toca o Foda-se E larga Pra lá Depois eles Ficam Igual Uns Bocós Doidos Aí Pronto Mas eu acho Que eu vou Limpar Um pouquinho Deixar Esse caixote Aqui Chegamos em casa Na hora Certa Bateu Aquele Sônio No creitinho Já vou Tentar Pegar Tudo Que está Aqui No porta Mala Pronto Pega a caixa Colocar a caixa Subir Igual Minhocão E pronto Finalizamos Galera Vamos Ficando Por aqui Deixa eu Guardar As coisas Aqui E é o Seguinte Vocês Já sabem Vocês Estão Todos Avisados Que Deixa eu Dar uma Pausa Aqui Antes que o Cleitinho Morre Vocês Estão Avisados Que Próximo Episódio Depende De Vocês Deixa Aí nos Comentários Se vocês Querem Ver o Cleitinho Limpando Essa Área Aqui Com Espingarda Matando Geral Tocando Foda-se Ou Se a Gente Apenas Vai Na Farmácia Mata Alguns Vagabundos Por Lá Na Calada E Volta Para Casa Porque Está Difícil Estou Precisando Lutear Eu Preciso Ir Na Livraria Está Complicado Tem Muitos Zumbis Então Depende De Vocês Deixem Nos Comentários Se Vocês Querem Ver O Bambu Gemer No Próximo Episódio Galera O Vídeo Foi Esse Eu Espero Que Vocês Tenham Gostado Não Esquece De Avaliar Se Possível Comentar Se Você Gostou E Não Está Inscrito No Canal Cara Se Inscreve Aí Está Perdendo Tempo Se Inscreve E Ative A Sininha Forte Abraço Para Todos Vocês Tudo De Melhor E Sempre Muito Obrigado Por Tudo Então Valeu Falou E Até Até Mais